Fala que é isso, Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui, respondendo perguntas do meu Instagram com vocês No vídeo de hoje, top, vai ser o vídeo número 2, né? E o vídeo número 1 aí, pra quem não assistiu, volta os vídeos atrás, beleza? Que tá bastante mesurado, deu bastante bom, né? Foi bastante visualizado, respondi várias dúvidas, perguntas de vocês Então bora partir aí pro vídeo número 2, né? Mais uma semana se iniciando Então já vamos direto Eu já fiz a introdução no vídeo número 1 Vocês já sabem como é que funciona Então bora lá, vou entrar aqui no meu Instagram direto Inclusive, rapaziada, pra quem não me segue, segue lá Arroba Farias Lucas Oficial Lá no meu Instagram, eu não falo sobre o serviço militar obrigatório Você pode ver que não tem nem foto minha fardada Se tiver, é uma ou outra, beleza? Lá eu tento trazer mais coisas pessoais Coisas do dia a dia, coisas divertidas, engraçadas Tô começando a criar mais conteúdos nos rios aqui, né? Conteúdos de entretenimento mesmo, beleza? Mas uma vez ou outra, eu tento responder dúvidas sobre o serviço militar Que é igual agora, beleza? Eu passei um domingo, né? Um domingo todo sem responder ninguém Sem mexer no Instagram Olha o tanto de mensagem que já tem, cara Deixa eu ver aqui no meu celular mesmo Tem algumas pessoas que me cobram, rapaziada Eu vou responder, todo mundo aqui, ó Que tá com essa bolinha azul Vou responder Deixa eu entrar aqui no meu celular Pra vocês verem, tentar visualizar aqui, ó Não sei se dá pra ver aí, dá? Deixa eu mudar a tela aqui, ó Pra vocês verem Tá embaçado, né, cara? Mas tem mais de 20 mensagens aqui, cara Só pra mim responder Isso só uma semana que eu fiquei sem mexer no Instagram, beleza? E isso aqui é essa galera que eu já respondi Essa semana, semana passada Que já mandou mensagem, beleza? Fora essa solicitação de spam Que é o que eu vou responder hoje, beleza? Esse spam aqui, mano É pra quem começa a me seguir agora Ou muitas das vezes nem me segue Muitas das vezes nem me segue mesmo Manda mensagem lá E quer que eu fique lá respondendo Depois reclama que eu demoro pra responder Vamos ver aqui, ó Vamos começar, né? Quem começou aqui foi o Ítalo Deixa eu ver Eu e ex, né? Pra vocês verem O cara nem me segue, mano Nem me segue mesmo, né? Mas bora lá tentar pagar o bizu pra esse guerreiro aqui Pra ver qual é, ó Salva, Farias Dia 10 Eu vou me apresentar lá no Colégio Militar E desde o início eu escolhi a Marinha Mas não sei se esse ano vai ter TAF Sabe dizer quais quartéis fazem o TAF? Bora lá pagar o bizu pra ele aqui, né? Rapaziada, é o seguinte Eu vou pagar o bizu pra vocês E depois eu escrevo pra ele Mandando aí eu faço corte no vídeo, né? Mano, eu já fiz um vídeo falando pra vocês Sobre o TAF, né? Bora ver aqui, ó Tem vários, mano TAF Lucas Farias Ó, teste físico militar Não consigo fazer barra TAF de serviço militar TAF de serviço militar Aptidão física Mano, tem vários vídeos sobre TAF aqui no canal Tá entendendo? Vários vídeos mesmo Mas muita dúvida é uma dúvida, né? Bem específica Mas, cara Todos os quartéis militares Todo quartel que é militar Faz TAF O que é o TAF? TAF Teste de aptidão física, beleza? E quando o guerreiro entra aí Via serviço militar obrigatório Que é o tema aqui do canal, né, mano? O TAF é a cada 3 meses, beleza? Então a cada 3 meses tem um TAF Existe também um teste físico Rolha, né? Que você faz aí Na seleção geral Ou muitas das vezes Na seleção complementar Não chega a ser um TAFzão Aquele TAFzão Tudo cronológico Não, cara É bem simples mesmo É só pra ver como é que tá a sua saúde Como é que tá a sua aptidão física ali, beleza? Mas Muitos dos guerreiros aí Chamam de TAF E eu vou chamar também Pra não complicar Mais ainda O seu entendimento Sobre serviço militar obrigatório, beleza? Mas todos os quartéis fazem TAF Cara, exército, marinha, aeronáutica Polícia militar Bombeiro militar Todos os quartéis fazem TAF, beleza? Eu vou responder o guerreiro aqui E já eu volto Pronto, rapaziada Acabei de responder ele aqui, beleza? O Hitler aí, né? Mas bora lá pra próxima Próximo aqui É o Leandro Tertuliano Rapaziada Vale a pena também lembrar de vocês, beleza? Que se eu ver Que tem alguma mensagem pessoal, né? Porque tem alguns guerreiros Que me comunicam Mandam mensagem pra mim Desabafando Falando em alguma situação Pessoal, profissional Familiar Financeira, né? Situações assim Que não seja sobre serviço militar Obrigatório pra me pôr aqui no canal Eu não vou expor Até porque não tem motivo, beleza? Então fiquem tranquilos aí Quem manda mensagem pra mim Às vezes desabafando Não tem com quem falar Manda mensagem pra mim Eu já vi várias situações assim, beleza? Então só respondo aqui Só exponho, né? O que for sobre serviço militar Obrigatório, beleza? Vamos ver aqui do Leandro Tertuliano Se ele me segue Nem o Tertuliano me segue também Mano, é pra vocês verem, né cara? Mas enfim Bora lá ver o que ele quer aqui Farias, acabei de assistir seu vídeo Sobre a designação Eu no caso fui designado Porém nesse meio tempo Da seleção geral pra cá Acabei me lesionando no joelho Romper no ligamento muito importante Caguei o pau Mas está certo que eu não estava muito instável Sobre querer servir No dia que eu tiver que me apresentar Na data marcada É só eu levar o lado E os exames médicos Eles vão cagar pra isso Ou às vezes Essa não é a fase pra isso Grato A atenção Cara, o que deu pra entender aqui, né? O que eu interpretei É que ele não quer servir É isso, tropa? O que eu interpretei É que ele não quer servir Então, mano Se você não quer servir Só fale que você Não é voluntário, mano Simplesmente é isso Eu já fiz um vídeo aqui Falando no canal, mano Recente Deixa eu ver aqui, ó O vídeo, ó Hum... Agora Com a roupa Como ser dispensado Há cinco dias atrás, ó Como ser dispensado Da seleção do serviço militar Obrigatório Eu pago o bizu certo Pra quem quer ser dispensado, beleza? Então, pelo que deu pra interpretar aqui É que ele quer levar Esse laudo, né? Dos exames dele Pra ser dispensado, né? Pelo que eu interpretei Então, o bizu é esse, rapaziada Se você quer ser dispensado Em qualquer etapa Na seleção geral Na seleção complementar, beleza? Em qualquer etapa, mano Diga que não é voluntário Que você não quer servir, beleza? Que muito provavelmente Você vai ser dispensado É garantido? Não Mas essa é a única maneira Mais correta Mais bizurada De você não servir É dizer que não é voluntário Que não quer servir Que não é seu sonho, beleza? Então, vou responder ele aqui também E corto o vídeo aqui Já eu volto Então, rapaziada Terminei aqui de responder O tertuliano Tá aqui também, beleza? E bora aqui pra próxima Vamos responder aqui O Gabriel O Gabriel mandou aqui mensagem Bora ver se ele me segue Mano, nenhum dos caras Me segue, rapaziada E mesmo assim Eu respondo todos, beleza? Que eu não tô nem aí, cara Se você não quer seguir No segue, foda-se, beleza? Eu também Por isso que eu também Não enche o saco, cara O cara que ficar mandando mensagem Pra mim Sobre serviço militar Mano, o cara nem me segue, velho Mas eu tô com saco hoje E eu respondo aqui É bom que eu grave vídeo Pra vocês também O que foi que ele mandou aqui? Boa tarde, guerreiro Tem uma dúvida Como faz pra ficar Quatro anos No exército brasileiro Isso varia de quartel pra quartel Mano, pra vocês verem Deixa eu ver Com certeza tem vídeo aqui no canal Tempo de serviço Serviço militar Lucas Farias Deixa eu ver se não tem vídeo aqui no canal Olha aqui Tempo de serviço militar Olha aqui, cara No tempo E você tá pretendendo entrar Até uma lousa, cara Até uma lousa Tinha no tempo 2019, rapaziada Olha aí O recruta Fica 10 meses 11 meses 12 meses Inclusive Eu vou até Atualizar esse vídeo Fiquem emvisurados aí no canal Vou atualizar um vídeo Falando sobre Tempo de serviço militar E rapaziada Resumindo aqui Beleza E respondendo a pergunta dele Pra quem tem essa dúvida É bem simples, cara O cara entra Via serviço militar obrigatório Como recruta Tá aqui, né? Nessa lousa E aqui tá aqui, ó Quando você entra como recruta Você passa 10 meses Que é o tempo mínimo, beleza? E é a primeira baixa Ou seja Você entra em março E vai embora em dezembro Beleza? E aí A segunda baixa É com 11 meses Que é em janeiro E a terceira baixa Em fevereiro Que é com 12 meses, beleza? Se você conseguir engajar Prorrogar o tempo de serviço Conseguir Uma vaga lá dentro Aí sim você consegue Prorrogar o tempo de serviço Pra mais um ano Então você se viu um ano Aí vai pro segundo Aí vai pro terceiro Se você conseguir mais uma vaga Quatro, quinto, sexto E no máximo Você pode repetir isso aqui Se tiver vaga, né? Oito anos Oito vezes, beleza? Então cada vez Cada ano que passa É menos um ano Que você fica Dentro do quartel, beleza? Então resumidamente É isso aqui Mano É um vídeo antigo? É um vídeo antigo Mas o cara não quer pesquisar Simplesmente o cara Só pergunta lá e tal E eu vou até copiar esse vídeo aqui O cara não me segue mesmo É, eu vou ser A hipótese não me segue, né, cara? Pelo menos isso aí, ó Ele mandou uma mensagem 10h34 da manhã Bom dia, Lucas Cara, e o medo de abrir Essas imagens, né, cara? E o medo Recebi essa notificação aqui Eu já fui designado Pro quartel E caiu dia 2 do 2 Pode gravar um vídeo Pode gravar um vídeo falando Sobre o que significa Bora ver o que é Essa mensagem aqui, né? Oxê Ele mandou Foi a tela do celular dele Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu ver Vou abrir aqui, mano Qualquer coisa Embaixo aí no vídeo Pra vocês não verem, né? Informax Quadro de vagas Para promoção de oficiais Da reserva Promoção de oficiais De quadro Quadro de vagas Para promoção De sargento de carreira Informax Oficial do general do exército Missão de exterior Que porra é essa aqui, velho? Alguém já recebeu Essa mensagem aqui, cara? Onde é que o cara Vê essa mensagem aqui? Pelo amor de Deus Informax Quadro de vagas Para promoções De oficiais De 25 a 21 Mano Isso aqui Eu já vou pular logo Eu não sei nem O que significa, rapaziada Eu nunca vi isso aqui Na minha vida Como é que vocês Conseguem fazer isso aí, cara? Vamos responder aqui Quem souber Deixe aí nos comentários Que eu vou fixar E copio E colo para ele aqui Para responder também, beleza? Bora para a próxima aí Próximo aqui É do Eu acho que é assim O nome dele, né? Bora ver se ele me segue Aqui e seguir de volta É o AF Siqueira Pelo menos segue aqui, né? O nome aqui Hebraico Sei lá que nome é esse Mandou aqui, ó Domingo No domingo aqui, ó Mano Tu acha que escoliose Ou uma costela Maior que a outra Reprova na seleção geral? Mas não é muito E não atrapalha Conflexão nem nada Bom dia, mano Um pouco de escoliose Reprova na seleção complementar Ou eles não checam a coluna Sem camisa Mano, eu já fiz um vídeo Falando sobre inspeção de saúde também Inspeção de saúde, ó Com certeza já fiz Já está aqui pesquisado Inspeção de saúde Eu vou atualizar também Esse vídeo aqui Que é pra essas dúvidas Assim, mano Que a galera não acompanha O vídeo pra trás Pra vocês verem, ó Com certeza tem aqui eu falando Mas se eu não falei, cara Rapaziada Qualquer problema de saúde Qualquer um problema de saúde Escoliose Problema odontológico Com os dentes, né? Problema com os seus dedos Tu tem um dedo maior que o outro Tu tem a unha toda encravada Tu tem piolho Tu tem qualquer problema Sendo de saúde Pra dizer se reprova ou aprova Só os profissionais da saúde Podem dizer, beleza? Por quê? Porque no serviço militar obrigatório Não existe um edital Não existe nada previsto Prevendo o que é certo O que é errado O que aprova O que dispensa Tá entendendo? Não tem, cara É os critérios dos caras E é assim que eles trabalham Tá entendendo? Então você vai passar lá Você pode ter os dentes tudinho Né? Tá tudo direitinho os dentes Só se eles falarem assim, ó Cara, não Você tá dispensado O que é que você vai fazer? Vai questionar? Vai recorrer? O que é que você vai fazer? Se você tá no quartel dos caras No sistema dos caras Não tem o que fazer É os critérios deles Tá entendendo? Então, infelizmente Não tem como eu responder pra vocês O que aprova O que dispensa O que dá certo O que dá errado Infelizmente, né? Eu vou atualizar um vídeo Falando sobre inspeção de saúde Vou responder também O blá 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 Aqui E volto aqui com vocês Beleza? É o seguinte, rapaziada Responde aqui, beleza? O blá 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 Tá até respondendo aqui Já tá mandando mensagem aqui Bora aqui continuar Porque se parar pra conversar, mano Aí o cara começa a perguntar Perguntar, perguntar Pronto Aí passando tarde todinha Conversando Nós tá fusticando a novela E vai embora, né? Bora aqui pro Bruno Amaral Tá me seguindo aqui Tamo junto, Bruno, tá? Aqui eu fui chamado Pra cavalaria Ah, é a mensagem de designação Aqui, beleza? Essa mensagem de designação Eu fiz um vídeo Falando sobre isso Se você não viu, beleza? Vou aqui, ó Colocar também, ó É esse vídeo aqui, ó Designado O que é isso, beleza? Então vou responder aqui E corto aqui pra vocês também Não tem o que eu compartilhar com vocês, né? Bora lá Continuando aqui, mano Bora lá Rafael Santos Mandou aqui Bora ver se o Rafael Santos me segue Segue também Tamo junto, Rafael Fala, Farias Queria tirar uma dúvida Sou refratário E me alistei Dois anos depois Tenho 21 anos agora E fui designado Para a seleção complementar Ainda posso servir ou não? Abraço Abraço, Rafael Tamo junto, cara Vou responder aqui E essa é a última aqui, tá? Rapaziada Pro vídeo não ficar tão longo E se vocês gostarem Eu vou cada vez mais Alongando aí os vídeos E gravando pra vocês Uma hora ou outra Eu vou ter que responder todo mundo E se vocês quiserem Eu gravo pra vocês, né? Rapaziada Sobre refratário Pra quem não sabe Eu faria servir também Com 21 anos de idade, beleza? Se você não acompanha a minha história Volta os vídeos pra trás aí Pra você se visualizar E rapaziada É até uma mística, né? O cara falar Ah, eu tenho 21 Tenho 22 Tenho 23 Eu consigo servir? Consegue, cara Todo mundo consegue servir Porém Pra você saber Se vai servir ou não Você vai passar Por um processo Pela uma seleção Inclusive, mano Vou até dar spoiler Aqui do próximo vídeo Pra vocês, ó Deixa eu mudar a tela aqui, mano Aqui tem uma coisa aqui Que eu não posso mostrar, beleza? Então Eu vou dar spoiler aqui Do próximo vídeo pra vocês Só pra quem assistiu Até o final, beleza? Ó Presta atenção Tô montando aqui, ó O próximo vídeo Processo de serviço militar Tudo como é que funciona Tudo, ó Desde o alistamento Até a incorporação Vou explicar tudo direitinho Nesse vídeo Bem que eu poderia Fazer um vídeo Só pros membros do canal, né, cara? Só pros camaradas que pagam Então Cobrar alguma coisa de vocês Mas Vou fazer um vídeo Bem visurado Pra quem tem essas dúvidas, né? E rapaziada Quem tá atrasado No serviço militar obrigatório Uma hora ou outra Vai ter que ficar em dias, né? Servindo ou sendo dispensado O quanto antes E o Exército Brasileiro A visão A cabeça dos caras é Te deixar O quanto antes Em dias, beleza? E como é que você fica em dias? Servindo Ou sendo dispensado Então pra saber se vai servir ou não Você vai ter que passar por todo o processo Então se os caras avaliar o seu perfil Ver sua saúde física e tudo mais Ver que se você é um cara profissional Tem uma profissão Ver se você é um cara desenrolado Você consegue, cara Entrar pra dentro Igual mesmo eu consegui, beleza? Agora se você tiver qualquer problema de saúde Se você não tem profissão Se você quer um cara relaxado Enfim, né? Se eles verem que o seu perfil Não é adequado pro quartel Simplesmente eles vão te dispensar E é assim que funciona também, beleza? Então quem tem 20, 21, 22, 23, 24 Pode servir tranquilamente Mas pra saber se vai servir ou não Tem que passar por todo o processo Igual todo mundo, beleza? Tamo junto demais Então rapaziada O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito E eu vou fazer um vídeo também Respondendo comentários Aqui do YouTube Dessa mesma maneira, beleza? Fica aí aguardando Que vai sair o vídeo aí Visitorado pra vocês Tamo junto Forte abraço Progresso sempre Fui